Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso! Mais uma semana eu estou aqui com vocês, essa é a sexta temporada do programa Seu Sorriso. Vocês que vão acompanhando, que gostam de acompanhar, que participam do programa, sabem que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem um programa inédito. Se não deu para assistir na segunda, durante a semana tem as reprises. Um dia de manhã, um dia à noite, um dia à tarde, vai passando. O importante é que a cada semana vocês assistam, tiram suas dúvidas, mandem as suas perguntas, vão participando, que é dessa maneira que o programa chegou a seis temporadas. A gente vai finalizando mais um ano aí, se tudo der certo, vamos até na sétima temporada do programa Seu Sorriso. Para você que quer participar, que quer mandar sua pergunta, que quer mandar sua sugestão, contar sua história, pode ser pelo e-mail, programaseusorriso.com ou pelo telefone 25225703. É muito fácil, manda a pergunta, a gente junta, agrupa em assuntos que são próximos, tenta responder tudo num programa de perguntas e respostas. E a dúvida que de repente você tem, ajuda a esclarecer para muitas pessoas. Então não deixa de participar. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor vai funcionar a parte preventiva, que é a parte que odontologia trabalha hoje, nós entendemos bem como funcionam as doenças e vocês vão entendendo isso com a odontologia e dessa forma prevenindo as doenças. A gente já passou aí da etapa curativa, da etapa restauradora, estamos no momento da profissão em que estamos trabalhando para evitar as doenças. E evitar não é nada muito complicado, a gente trabalha com prevenção, prevenindo escova, fio dental, o antisséptico, a consulta aos dentistas, uma dieta balanceada. Então são informações que vocês vão acumulando aqui ao longo das semanas do programa Seu Sorriso que são muito úteis, que vão evitar com que seus dentes sofram os ataques pelas doenças, vão evitar com que seus dentes sejam restaurados e depois sejam mexidos mais uma vez. Quanto menos vocês trabalharem seus dentes, melhor. E para isso vocês precisam de dedicação e de informação. Então a parte da prevenção funciona muito bem, procure o seu dentista, não deixe para procurar o seu dentista só quando sentir alguma dor, quando quebrar algum dente. Estejam no consultório sempre que possível, uma, duas vezes ao ano, ou de acordo com a periodicidade que ele passar para vocês, porque é assim que a gente trabalha. Não vamos esperar os problemas aparecerem, vamos evitar esses problemas. Esse tratamento ele além de ser mais rápido, completamente em dolor, muito mais barato. Então dessa forma ele é muito mais inteligente. Funciona, tá? Não esqueçam de visitar o dentista de vocês. O programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que de repente não é tão comentado aqui no programa, mas que é importante. São os aparelhos ortodônticos, a ortodontia. É um tratamento já bem antigo, já que consegue, que atinge ótimos resultados, que traz para a odontologia uma segurança muito grande no que nós temos hoje. E que mais uma vez eu vou frisar, você precisa de bons profissionais, profissionais especializados. Mas a ideia do programa hoje é mostrar para vocês basicamente como são montados esses aparelhos e como funciona a dinâmica do aparelho ortodôntico. E como limpar também, né? Isso aí é a parte importante, parte fundamental. Se a gente está falando de prevenção, você não pode colocar um aparelho ortodôntico para corrigir o problema de oclusão e deixar aquele aparelho todo sujo, trazer outro problema para você no fim do tratamento, tá bom? Então não saiam daí que no segundo e no terceiro bloco nós vamos falar sobre aparelhos ortodônticos. Eu volto já. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou quem sabe do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê. Ou ligue para 2523-6242, 2523-2236. Disque Mensagem, emocionando corações. A Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso. Falei para vocês agora há pouco que nós iríamos comentar ou falar um pouco sobre os aparelhos ortodônticos. É uma ortodontia que já trabalha há muito tempo na odontologia. Faz um trabalho muito bom, muito bonito. Trabalha para corrigir as más oclusões, problemas de posicionamento dentários. Trabalha para corrigir problemas da parte óssea, da maxila, da mandíbula. Então, sempre que você precisa de um profissional dessa área, procure um profissional qualificado. Peça ao seu dentista, se de repente ele não for um ortodontista. Uma indicação que ele vai te passar é uma indicação segura. Muito cuidado com os aparelhos, onde você coloca um aparelho. Não é uma boa ideia, vamos dizer assim, procurar a ortodontia. Procurar um aparelho somente baseado no preço. Porque a gente encontra preço muito baixo. O que importa é a qualidade. A ortodontia é um trabalho muito bom, muito bonito. Mas precisa ser bem feito. Porque senão você tem sequela, você tem problemas ali muito graves e às vezes irreversíveis. Há pouco tempo, no ano passado, isso falou-se muito. Ainda é feito isso hoje em dia. Aquelas modinhas de colar borrachinha colorida, feita em fundo de quintal. Que é um perigo, que é um absurdo. Então, vocês não vão entrar nessa. Tudo que a gente mostra aqui no programa, você tem que procurar um profissional certo. Um profissional qualificado. Um profissional competente. Que estudou. E que vai ser responsável por tudo que ele faz no seu tratamento. Então, a ortodontia, você tem algumas maneiras de fazer essas movimentações. As clássicas, que são aquelas feitas com aparelhos móveis. E as outras feitas com aparelhos fixos, coladinhos, com os brackets. Mas você também tem como trabalhar com esses brackets colados na parte de dentro dos dentes. Que são os brackets. A ortodontia é lingual. Hoje você escuta muito falar sobre as placas invisíveis. Tratamento feito com placas. Quer dizer, o tratamento todo é programado por computador. E você usa uma sequência de plaquinhas. As plaquinhas invisíveis, como são faladas. Mas, classicamente, o que mais aparece, o que mais é trabalhado. O aparelho, vamos botar assim, o clássico. Quando a gente fala de ortodontia. São aqueles aparelhos em que os brackets são colados no dentinho. Na parte da frente do dente. E aí, esses brackets, tanto podem ser de metal. Podem ser de resina. Podem ser de porcelana, de cerâmica. Isso aí depende muito do material. Depende do seu dentista. Do que vocês combinaram. Da escolha de vocês. Mas, basicamente, eles vão levar ao mesmo lugar. Então, esses brackets. Essas pecinhas. Nós chamamos de brackets. Essas pecinhas pequenininhas que são coladas no dente. Vocês sabem como que isso é feito. Como que ele é preparado. O dente precisa ser preparado para colar esses brackets. Ele tem a posição certa para ser colada. Não é colar de qualquer maneira. Então, tem um vídeo aqui para que vocês deem uma olhada. De como funciona essa colagem. Como é feita essa colagem. Dá uma olhadinha aí. Tchau. 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 É. Tchau. 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 consegue colar, uma boca inteira em cima, embaixo, um sol marcado aí vai da preferência de cada um é um trabalho que não tem dor então pra você que às vezes tem vontade de colocar o seu aparelho e fica com medo ele não dói, ele é muito rápido você pode fazer, não precisa de anestesia é rápido, sem dor então não precisa ter medo dessa parte uma outra parte que muitos dentistas utilizam é a chamada banda ortodôntica em algumas técnicas eles substituem essas bandas por tubos que são colados no dente da mesma maneira que eu mostrei pra vocês no bracket em outras técnicas é confeccionada, geralmente em volta do molar e geralmente em volta do primeiro molar uma bandazinha de ácido que vai abraçar aquele primeiro molar e vai servir de ancoragem pra segurar, pra tracionar todos os movimentos da arcada dali pra frente então essa banda também é colada e eu tenho um vídeo pra que vocês vejam também como que essa banda é feita, dá uma olhada e aí e aí Repararam como ela entra pronta, como ela encaixa naquele dente? Ela foi trabalhada, geralmente fora da boca, para que fique no mesmo tamanho. O dente é limpo também, você usa o cimento em volta dessa banda, cada dentista tem a sua preferência. Ela é assentada, preparada para que fique bem justinha naquele dente, remove-se os excessos e a banda está colada. Aquele dente vai ser o dente que vai sustentar, que vai segurar todos os movimentos. O molar é escolhido pela posição, por ter uma raiz maior, por suportar bem esses movimentos. Então essa é uma outra etapa da montagem do aparelho ortodôntico, que são as bandas ortodônticas. Geralmente são quatro, mas como eu digo, cada profissional tem a sua técnica no fim eles vão chegar ao mesmo resultado. E eu já vi profissionais que usam mais do que quatro. Eles usam duas bandas em cada arcada, em cada M arcada. Então cada profissional vai fazer de uma maneira. O que é interessante vocês saberem é que isso aí provavelmente vai fazer parte do seu aparelho também, do seu aparelho ortodôntico. Feito isso, é passado o fio por volta, dentro aliás, desses brackets, preso naquelas bandas. E esse fio é o que vai direcionar a movimentação. Então ele vai fazer as forças, ele é um fio elástico. E aí o profissional montou, apertou, ele faz as movimentações e assim vai andando. Mas você sabe o que acontece com essas movimentações? A ortodontia trabalha com perda óssea e criação de osso de novo. Então é perdendo osso e ganhando osso. Você perde onde você está fazendo a força sobre aquela massa óssea. E você cria osso logo atrás. Eu tenho um vídeo para vocês assistirem também. Dê uma olhada em como é feita essa movimentação. Em como o osso é destruído, onde a força é feita. E ele é criado onde existe um espaço. Vejam aí. E aí E aí Viram? É desse jeito. A movimentação vai acontecendo. O corpo vai recebendo aquela força. Ele vai se adaptando. Destrói um pouquinho de osso. Forma o osso onde ficou um espaço maior. Por isso que a ortodontia precisa de um tempo entre uma consulta e outra. Para que o corpo faça esse trabalho. Aí chegou ao ponto de trabalhar de novo. Aquele aparelho é ajustado. Mais uma vez ele anda um pouquinho destruindo e formando o osso. Então simplificando, simplificando muito a ortodontia. Basicamente é o que acontece. Você montou seus breques, botou sua banda, passou o arco, está tudo prontinho. As movimentações vão sendo feitas dessa forma. Então as forças não podem ser muito intensas. Hoje em dia as forças são bem leves. Para que todo esse processo aconteça fisiologicamente. Sem nenhum dano nas estruturas ósseas. E o tempo vai passando. As movimentações vão acontecendo. No fim o seu caso está resolvido. Aquela história de ficar 10 anos, 5 anos. Igual que era no passado. As pessoas reclamavam muito disso. Falaram assim, vou botar um aparelho. Vai demorar muito para acabar o meu tratamento. Hoje em dia não é assim. De repente não é tão rápido quanto você gostaria. Mas é relativamente rápido. Cada caso é um caso. Cada caso precisa ser estudado de uma maneira. Não se peguem a casos de amigos ou de colegas. Então se você tem alguma dúvida sobre a colocação desse aparelho. Sobre como seria o andamento do seu caso. Procure o seu dentista que ele vai te indicar um bom profissional. Ou ele mesmo vai analisar o seu caso. A ortodontia hoje funciona de uma maneira praticamente perfeita. É tranquila. As dores são muito poucas. Tem aquele desconforto. Desconforto pelas pecinhas coladas. Mas é um trabalho que você vai conseguir levar sem dúvida muito bem. E vai ter resultados ótimos. Aí tem um ponto. Toda essa parafernária que está colada na sua boca. Isso retém placa. E você tem que saber limpar. E é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo bloco. Não saiam daí. E é isso que eu vou mostrar para vocês. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Dizque Mensagem emocionando corações. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Segunda-feira, 8h30 da noite, tem o programa inédito. Não deu para assistir na segunda, durante a semana vocês pegam aí as reprises. O importante é que a cada semana vocês assistam ao assunto, aprendam um pouco mais sobre odontologia, trabalhos preventivos, restauradores, a parte da estética, da beleza, tratamento de canal. Tudo vai ser falado um pouquinho aqui, se ficar dúvida, mande a sua dúvida para cá. Pode ser pelo e-mail programaceussorriso.com Pode ser pelo telefone 2522 5703. Comecei o programa falando de prevenção, de limpeza, que a gente precisa de escova e de fio dental basicamente, creme dental, esporadicamente um antisséptico. Mas, comecei falando sobre uma situação em que você tem os dentes livres de qualquer tipo de retenção extra. Quando a gente coloca um aparelho, esses cuidados têm que ser triplicados. Vocês imaginem uma situação em que a pessoa tem um problema de oclusão, colocou o aparelho, não cuida bem desse aparelho, não limpa bem, aquilo ali vai começar a inflamar a gengiva, você vai começar a ter descalcificação do esmalte. Quando tiram o aparelho, você criou outros 2, 3 problemas maiores para você. E aí a pessoa tira o aparelho, está lá com um monte de lesão por cárie, está com a gengiva inflamada, a gengivite, periodontite, dente chegando a ter que fazer canal. Então, não pode. O ortodontista, quando ele percebe que a pessoa não está conseguindo limpar, quando essa higiene está deficiente, quando ela não é satisfatória, ele geralmente interrompe o tratamento. É melhor tirar o aparelho do que deixar o aparelho e a pessoa não limpar e aquilo ali vai degradando toda aquela estrutura. Então, a gente não pode criar um problema a mais. Para você limpar o aparelho, não é nada complicado. Vou mostrar um vídeo para vocês, que são ferramentas básicas, que eu já falei aqui, que são fáceis de serem encontradas em qualquer mercado, em supermercado, e vocês só precisam de tempo e dedicação. Dá uma olhada no vídeo. E aí Dá uma olhada no vídeo. E aí 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 Vocês precisam de uma escova, uma escova boa, de cerdas macias, cabo reto, para que você consiga atingir todas as áreas. Vai precisar da escova interdental, que ela ajuda muito para limpar entre o arco e o dente. É aquele movimento que eles mostraram por baixo. Então, você vai passar essa escovinha para limpar a parte de trás do arco, para limpar as ameias dos dentes. Vai precisar de um passa-fio. Passa-fio é aquele igual uma agulhazinha, em que você passa o fio dental por ali, vai passar ele por cima do arco e vai conseguir usar o fio dental de uma maneira simples. Da mesma maneira que você usava antes. A única coisa que ele te ajuda é a vencer a barreira do arco ortodôntico que está ali. Então, uma escova de dentes comum, de cerdas macias, uma escova interdental que não pode faltar, não pode faltar escova interdental para quem faz ortodontia. Ela é fundamental, é essencial para limpar por baixo, entre o arco e os dentes. O passa-fio ou um fio montado, por exemplo, o SuperFloys, mas o passa-fio funciona bem, porque ele é muito mais barato. Você vai comprar uma caixinha de passa-fio e o fio dental, você vai conseguir passar o fio em todos os dentes. O creme dental pode ser qualquer um. Então, você já está acostumado, é o que a gente fala aqui no programa, faça um rodízio de marcas. O antisséptico bucal vai ajudar, não é uma obrigação. Você pode usar todo dia, pode usar duas vezes por semana. Procurem um antisséptico que não tenha álcool, para que esse contato contínuo não venha a irritar a mucosa, vai ressecar a mucosa. Então, esse é o arsenal que vocês precisam ter para trabalhar bem a limpeza dos seus dentes com o aparelho. Agora, nada disso funciona se vocês não tiverem dedicação. Então, é muito importante que vocês tenham empenhados nessa limpeza. Não adianta esperar o milagre de botar o aparelho, em pouco tempo está tudo pronto, tirou, sem fazer nenhum esforço. Quem se dispõe a colocar um aparelho ortodôntico tem que estar pronto para as suas responsabilidades, principalmente limpar muito bem, tá bom? Essas são as dicas para a ortodontia. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se ficou dúvida, manda um e-mail ou pelo telefone 25225703. Eu volto já já com o quarto e último bloco dessa semana. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê. Ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. O Disque Mensagem, emocionando corações. Último bloco do programa dessa semana. Para finalizar o programa Seu Sorriso, um desenhozinho que há bastante tempo eu não trago para as crianças que gostam de ver. Não sei que tem criança aí, chama para dar uma assistida. Lembram do antigo castelo Rá-Tim-Bum, que tinha um ratinho dentro do sim. Então, tem um vídeo dele aí, escovando dente, lutando contra os bichinhos da carne. É bem bacana para a criança ver. Dá uma olhada. Será que o ratinho sabe escovar os dentes? Legal. Nós somos... Ai, vocês são quem? Os restos! Cuidado, Dender! Somos os restos de comida, nós vamos grudar em você! Escova não me alcança, escova não me alcança, escova não me alcança! Escova já! Quando eu pego a minha escova, eu já penso em rock and roll Rock, 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 rock E lá no cantinho eu limpo com o fio dental E é tanto rock, rock que eu fico assim Brancão! Branco como coco, branco como leite, branco como dente É brancão! Oh, yeah! serve de motivação, uma coisa bem lúdica eu espero que vocês tenham gostado da animação que as crianças tenham gostado que as crianças peguem o gosto pela prevenção escovem desde cedo os dentinhos dos seus filhos sejam exemplos para os seus filhos as crianças fazem não aquilo que nós falamos mas aquilo que nós fazemos então eles são espelhos se você escova os dentes na frente dos seus filhos eles vão querer seguir o mesmo caminho eles vão querer fazer exatamente o que os pais fazem então dê exemplos também para a saúde bucal para o seu filho, para o pequenininho ele vai crescer já sabendo da importância vai gostar de limpar os seus dentes e quando for um jovem, um adolescente, um adulto vai agradecer muito ao papai e a mamãe que ajudou ele a entrar na era da prevenção da odontologia próxima segunda-feira, 8h30 da noite tem mais eu espero todos vocês lá tchauzinho tchauzinho tchauz 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 tchauz